Ideologização nas escolas, na educação infantil, a educação domiciliar, homeschooling é a grande alternativa? Será que é isso? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso você já sabe, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, assim o YouTube identifica que você gosta desse tipo de conteúdo e passa a te recomendar conteúdo teológico também. Então você faz parte aqui do nosso time, da nossa turma, se você está inscrito no canal, da nossa comunidade. E então, dessa vez vamos falar sobre ideologização nas escolas, sobre homeschooling, para isso eu trouxe um especialista na área em pedagogia, em especial em homeschooling, Igor Miguel, inclusive que tem um curso lá no Instituto Brasileiro de Cristãos na Ciência, onde eu tenho o meu noticiário sobre divulgação científica. O Igor tem um curso lá sobre pedagogia, o curso não é sobre educação domiciliar, aliás, não tem nada a ver com isso, embora ele entenda muito bem do assunto, estude o assunto também. O curso é sobre pedagogia de uma maneira mais ampla e esse curso, se não me engano, as inscrições dele estão abertas só até amanhã, então você tem que correr lá, o link está aqui na descrição. Mas dessa vez aqui com a gente, fiz uma entrevista longa, que na íntegra só quem é membro aqui do canal vai assistir, mas eu vou soltar vários drops, pequenas partes aqui. Essa pequena parte de hoje que eu vou soltar é sobre educação domiciliar e a questão da ideologização nas escolas. Eu estou trazendo isso aqui porque semanas atrás eu trouxe o Franklin Medrado, que é doutor em educação, para falar sobre a situação da pandemia e a gente comentou sobre pais que agora estão com os filhos em casa e as dificuldades e teve gente achando que a gente estava falando de homeschooling e não era. Então, para desmistificar isso, se é para falar de homeschooling, vamos falar com o especialista, Igor Miguel é um deles. O curso dele lá na ABC2 não é sobre isso, mas ele fala sobre isso também, vai falar aqui no canal. Então, fique com Igor Miguel agora e o nosso trechinho de entrevista. E eu percebi umas coisas muito loucas, cara, eu falei, vamos pagar um absurdo, porque as mensalidades das escolas privadas aqui na minha cidade, eu estou na região metropolitana, né, de BH, são preços assim, cara, isso é um negócio totalmente racional e eu fiquei pensando, cara, eu vou pagar, com toda modéstia à parte, né, um profissional que tem a minha formação, às vezes até aquém da minha formação e com certeza não vai ter pelo menos as sensibilidades educacionais que eu tenho em relação ao meu filho. E eu falei, isso não faz sentido. E na escola pública ficava até chato, né, cara, você vira aquele pai chato, né, e aí o pessoal fica olhando pra você com aquela cara, e fica ruim, fica ruim. E eu, caramba, escola pública, eu gosto de escola pública, acho que a escola pública presta um serviço muito importante na democratização do conhecimento mesmo, com todas as falibilidades, com todos os problemas. Eu não sou do tipo anti-escola pública, tá, eu acho que a educação pública ocupa uma lacuna muito importante, apesar de que eu sou muito favorável a outros sistemas, por exemplo, eu acho que a escola tinha que ser mais, assim, a educação no Brasil para o pobre tinha que ser mais plural, no sentido de conceder mais liberdade às famílias de escolher uma melhor educação. Por isso que eu amo o sistema de vouchers, né, eu tô lendo, inclusive, o livro do, um epílogo, né, que foi feito, assim, juntaram todos os documentos sobre a educação do Kuyper, né, chama On Education, e é interessante como é que ele lutava com relação ao pluralismo da escola pública, ou pelo menos do sistema público de educação na Holanda, e ele já falava de um sistema parecido de vouchers, cara, e que é um negócio extraordinário, por exemplo, no interior da Holanda, isso rola muito, se você tem uma comunidade lá, de muçulmanos, por exemplo, e aí não tem uma escola muçulmana, o governo faz de tudo para ter uma escola muçulmana lá para atender aquele público, então ele pede para a comunidade se organizar e financiar um projeto, assim. Para que exista uma escola privada muçulmana ali, e aí o governo vai dar os vouchers. Exatamente. O voucher, ele é uma espécie de financiamento do governo para as pessoas poderem pagar a escola, que é privada, então... Exato, exato. Isso dá liberdade, né, para as famílias, porque às vezes as famílias não se sentem confortáveis na escola pública, porque de fato, isso é um fato. A escola pública, cara, ela está muito à mercê das agendas de quem está no governo, independente do espectro. Isso é fato, assim. Não é que existe aquela coisa, a doutrinação e tal. Isso é muito relativo, depende muito do caso do professor, etc. Mas em termos de engenharia curricular, em termos de finalidades educacionais, a coisa realmente passa por especialistas, que têm suas lealdades ideológicas. Então é natural que a escola pública acaba sempre estando à mercê desse tipo de coisa. Quem quiser uma discussão profunda sobre o assunto, se quiser evitar as discussões mais partidarizadas brasileiras, pode ler um livrinho pequeno, porém denso, do C.S. Lewis chamado A Abolição do Homem. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É isso aí, bem lembrado. Uma ótima obra, é uma obra de educação, a propósito. É uma obra sobre educação, né? Então, Vitor, o que é que acontece? Aí, na medida que eu fui caminhando com o meu filho, eu fui percebendo, a gente foi fazendo alguns experimentos. Por exemplo, a gente primeiro conheceu uma família de homeschooling, muito próxima de nós, que é uma família muito bacana. Na verdade, foram duas. Tem uma família de missionários, que é amigo meu, cara fantástico, trabalha com o mundo muçulmano há anos e tudo. E aí, ele me contando a experiência dele com o filho dele, eu fiquei muito impressionado. Falei, cara, isso faz muito sentido. Eu falei, cara, você tem tudo. Você tem a formação, você tem a experiência, você tem... Aí, tá, vou conversar com a minha esposa. Aí, conversei com a Ju, falei, vamos lá na casa do outro casal amigo nosso, o André e a Ana Flávia. Eles são cientistas, inclusive, trabalham com pesquisa do Zika vírus. Ele é biomédico, ela é biomédica, ele é biólogo, né? Estão doutorando agora, pesquisando sobre virologia. Casal, assim, inteligentíssimo. E eles, desde o filhinho deles, nunca foi pra escola. E tem 12 anos, né? Do Israel. Cara, um menino genial, um menino genial. Um menino, humanamente falando, ele é fantástico. Socialmente falando, ele é fantástico. O meu maior problema, que todo mundo questiona, é a questão da socialização. Ele é um gentleman, né? Um menino alegre, menino alegre. Uma criança que domina o inglês fluentemente. Ele lê tudo em inglês, lê tudo em inglês. Então, assim, ele é além do português, né? Então, ele desenvolveu essa habilidade linguística também. Então, uma criança, assim, que me surpreendeu muito. E eu falei, cara... E o formo como eles fazem o homeschooling era muito diferente do que eu geralmente imaginava sobre famílias que educam o homeschooling. Que eu tinha também péssimos exemplos disso. Então, assim, eu ficava muito com medo. Isso é uma coisa que depois a gente pode conversar, né? A gente faz muito estereótipos a partir das piores experiências. É verdade. É verdade. Assim, mal comparando, aquela família que teve experiências de igreja muito ruins, com pastores que não foram, assim, ideais, ou missionários que viveram de uma maneira muito difícil. E aí, o filho daquela família tem um chamado missionário pastoral e os pais se desesperam. Mas por que? Na cabeça deles estão ali os exemplos de gente que viveu muito e tal. Mas não necessariamente aquele é o caminho único que existe, né? É, exatamente. Cara, e é interessante, tem uma história aqui no Brasil bem legal sobre isso, que é o doutor Edson. O doutor Edson, ele é um advogado e ele fez mestrado e doutorado em educação na USP, né? E aí, olha que interessante, ele foi fazer uma pesquisa no doutorado dele sobre... Ele pensou assim, cara, esse negócio de educação domiciliar tem infração de direitos humanos aí. Isso na cabeça dele. E aí, cara, ele foi fazer uma pesquisa sobre educação domiciliar. E tem uma entrevista aí no, entre aspas, da Globo News, tem uma entrevista dele aí, né? Muito legal. E aí, ele foi e fez uma investigação de campo mesmo. Foi visitando famílias e tal, pá, pá, pá. Cara, ele tomou um choque, assim, gigantesco, porque ele começou a ver, assim, ele descreve nesse termo, falou assim, cara, ele começou a ver famílias muito alegres, pais altamente envolvidos com a educação dos filhos, né? Crianças muito inteligentes, socializadas, que se comunicam com adultos, conversam com adultos. Você viu que a criança vai na casa e a criança ignora um adulto? São crianças que elas veem um adulto, elas enxergam um adulto, conversam com um adulto, entendeu? Então, isso mexeu muito com ele, assim. A pesquisa dele é muito bem feita. A tese de doutorado dele tá disponível aí no banco de teses da USP e tudo. E ele inverteu, inclusive, o objeto de pesquisa dele, porque ele queria fazer uma coisa muito crítica. E aí, ele começou a perceber que, cara, que tinham ganhos absurdos, assim, e tal. E aí, ele muda o paradigma, né, de pesquisa dele. É interessantíssimo, assim. Gostou do que você viu? Então, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, marcar como favorito, compartilhar o vídeo, fazer todos esses negócios aí, ativar a sineta e tudo mais. E se você for membro, você aproveita a entrevista na íntegra e não deixe de conhecer a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Dá um pulinho em Cristãos na Ciência aqui mesmo no YouTube, no canal deles. Se inscreve lá também. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.